As judicatórias saem com toda a naturalidade, como são, não me perguntei a mim mesmo o que é que significam, a não ser significarem o que obviamente têm de significar, que é o querer a essa pessoa e, portanto, manifestá-lo dessa forma. Agora, se há outros sentimentos como esse de devoção ou gratidão ou coisa do que era, talvez. Tenho muitas razões para pensar, por exemplo, que o grande acontecimento da minha vida foi exatamente esse, foi tê-la conhecido a ela. Foram 20 anos cheios de uma existência a dois, riquíssima, com uma força, com uma intensidade que, efetivamente, imagino que eu não tinha conhecido a ela. Você dirá, você teria conhecido outras mulheres? Com certeza. Mas, enfim, mas não é disso que se trata, aqui não é uma questão quantitativa. É simplesmente o facto de que a conheci a ela, nada mais. é isso. E isso mudou, digamos, a minha vida completamente. Agora, se você disser, mas é capaz de imaginar a vida sem ela? Eu terei de dizer que não sei como é que iria viver. Viveria, evidentemente, mas não sei como. Mas também não é coisa que me preocupe muito, porque eu tenho 84 anos e, a pior que, felizmente, tenho só 56 ou quase 57. Ela vai ter muita vida por diante, eu não terei tanta, nem nada que se aproximo. Mas, enfim, por enquanto ainda estou vivo. E enquanto isto durar, durou e acabou. Um dia acabará? Já sabemos que sim. Agora, não queria estar na pele da Pilar, quando eu desapareço. Mas, de toda maneira, vamos ficar perto um do outro, porque as minhas cinzas vão ficar debaixo da pedra que está no jardim. Portanto, quanto, digamos, quanto eram aremos, da uma maneira, juntos, enfim, na mesma casa. E, como eu disse, de vez em quando, quando lembrares de mim, põe uma florzinha em cima da pedra e, pronto, enfim, para eu pensar que ainda estou a ser recordado. Nada. Nada. É a vida. É a vida. Nada.